O bolo, aquele bolo que está fazendo o maior sucesso na internet, aí a gente faz também com todo carinho para vocês. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo e espero muito que vocês curtam. Aqui pessoal, eu já comecei aquele modelinho da saia, vou fazer para vocês e também vou dar uma sugestão para vocês, vocês aí que não tem o acetato, que não tem a prática de fazer o acetato ficar redondinho, olha aqui, esses potinhos de sorvete que você encontra lá nas lojas que vendem produtos para confeitaria e sorveteria, tem uns que vendem potes com 10 embalagens e algumas elas vendem individual também. O que eu fiz aqui? Eu tirei essa parte aqui do fundo e eu vou encaixar aqui, dessa forma aqui. Então, para quem não tem prática, eu acho que serve muito bem e bora lá para o nosso vídeo. A gente vai começar pela calda, então o nosso bolo já está passado chantilly, como eu disse para vocês, usei o chantilly norcal chantilly mais, a cor aqui eu já bati e coloquei mais um pouquinho de cor, vocês podem ver, é o corante lilás aqui da iceberg. E a nossa calda, a gente vai fazer ela com a base que eu fiz a caldinha de escorrer, se só me desculpa o barulho da colher aí na tijerinha, porque aqui eu estou sem espátula de silicone. Então, aqui tem chantilly, meu chantilly já faz até tempo que está aqui, que eu estava fazendo o bolo, mas olha que lindo que fica e não ficou poroso. E agora vem a parte que a gente vai deixar ele bem molinho, tá? Então, eu começo aqui, ó, com o leite condensado. E quem quiser fazer com ganache também, dá super certo. Mas eu tenho que deixá-la molinha, senão ela não vai escorrer ali, ó. Tá vendo? Eu vou deixar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, eu coloquei mais um pouco de leite condensado, mas eu vou mostrando pra vocês aí, ó. Olha como que ela está bem líquida, ó. Está muito mais líquida, não é assim quando eu faço as caldinhas, não. Ela está líquida e ralinha também, ó. Quando a gente faz a caldinha, a gente tem que deixar um pouquinho mais forte, porque se a gente deixar nessa textura aqui, ó, que eu estou mostrando pra vocês, ó, é colocar e descer, ó. Então, essa é a textura, tá? Que vai ficar aí pro nosso bolo personagem. E o nosso bolo personagem vai ser a princesa Sofia, pessoal, com muito glitter. E o nosso glitter que vamos utilizar aqui é o glitter roxo da Sugar Art. Pessoal, quem quiser conseguir alisar mais, alisa. Vocês sabem que o meu forte não é alisar bolo. Então, eu vou começar encaixando aqui, ó, essa parte aqui, tá? Olha que super prático que fica. E agora aqui, eu vou colocar todo esse conteúdo aqui, ó. Procurar colocar aqui pelo canto, ó. Porque se precisar fazer mais, a gente faz mais também, ó. Tem essa possibilidade também, acho que eu vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. E aqui, pessoal, fiz mais um pouquinho da calda, ó. E vou colocando aqui, ó. E aqui, pessoal, só estou ajeitando aqui, ó, com a colher. E aqui, pessoal, a gente vem com glitter. E esse aqui é o glitter roxo aqui da Sugar Art, ó. Como aqui vai ser a frente, pessoal, eu vou focar o brilho mais aqui na parte da frente, ó. Vou colocar em tudo aqui. Deixa eu girar aqui. Mas aqui será a frente aqui do nosso bolo. Deixa eu colocar um pouco aqui no cantinho. Aqui, ó. Então, se precisar ajeitar ela mais um pouquinho, eu venho e ajeito também, tá? Pra finalizar aqui, eu queria dar uma dica pra vocês de um prato ter uma bordinha, tá? Ou você coloca o líquido numa quantia que seja o suficiente quando você usa um cake board. Ou você usa um pratinho desse, tá? Pra no que não caia, tá? O líquido que não faz board, né? Na mesa ou na bailarina que seja da pessoa. Então, bora lá levantar esse bolo. O personagem nosso aqui é a princesa. Tchan, 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 pessoal. Bora lá. Pra vocês tenham curtido. Muito obrigada a todo mundo que chegou até o final. Deixou aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.